Tu fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor É uma emoção muito grande Emoção muito grande Passados 47 anos E eu estar no palco junto com os cariocas Cantando Garota de Ipanema Realmente vocês não podem imaginar a emoção que eu sinto 47 anos depois Não que a gente esteja velho Porque naquela época eu era garoto prodígio Mas de qualquer maneira É sempre uma honra muito grande estar aqui junto com os cariocas O Billy Blanco não está aqui hoje Mas se tivesse Eu iria homenagear Billy Blanco junto com Tom Jobim Uma das coisas lindas da parceria dos dois Quanta esperança perdida Mas felizmente é assim O tempo passa Com ele a vida E a vida um dia tem fim Eu pra você Eu pra você Fui mais um Você foi Tudo pra mim Fiz de você O meu céu Minha razão Meu tudo em fim As coisas As coisas Belas da vida De nada servem Porque Porque não tenho querida Você Você Eu pra você Eu pra você As, as coisas belas da vida De nada servem, por quê? Por que não tenho querida você? Alberto Continentino e o Renato Massas Chegue até aqui O Renato Massas 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 O Renato Massas